Eu vou explicar para vocês algumas semelhanças e diferenças que tem entre o iOS e o Mac. Vocês todos aqui trabalham com o iOS e alguém já tem alguma experiência com o Mac? De fazer, tentou e quis se matar. A vontade de se esquecer de ouvir do Deus. Pois é. Eu até tinha um slide, tu deve lembrar. Eu estava falando no Twitter e aí um cara falou que ele tinha vontade, que toda vez que ele trabalhava com o AppKit, que é o framework do Mac, ele tinha vontade de ir dormir e encher a cara de vodka. Você tirou esse slide? Eu tirei esse slide porque eu queria poupar tempo. E aí depois eu vou explicar para vocês, porque assim, o foco dessa apresentação não é só vamos fazer apps para Mac, mas vamos fazer para os dois, ao mesmo tempo, de preferência. Então eu vou explicar uma estratégia que eu uso e que vocês podem usar se vocês tiverem já um app para iOS ou tiverem algum projeto que vocês querem fazer para iOS. Porque eu acredito muito em apps para Mac. Por exemplo, Netflix. Por que o Netflix não tem um aplicativo para Mac? Tem para Windows. Tem para Windows. Tem para Windows porque é universal. Pois é. Contra o Microsoft. Isso é uma vantagem do Windows. Eu não gosto dessa estratégia da Microsoft, mas isso é uma vantagem. Então, assim, eu acredito que vale a pena ter apps para Mac, porque eu acredito que o browser nunca vai entregar uma experiência tão boa com o aplicativo nativo. Então, por exemplo, YouTube. Porra, eu quero muito um app de YouTube para Mac, por isso que eu estou fazendo um. O Slack, por favor. O Slack podia ter um app para Mac. Cara, eu fui ver, mas a API deles é completamente fechada. Não, tipo, não rola. Eles são contribuidores do Eletron. Por isso que eles são. É. Não, eu tive que fechar. Eu estava com o Macbook no colo, editando essa apresentação antes, e estava queimando as minhas pernas. Eu fui olhar no Activity Monitor, Slack Helper, 50% de CPU. Não estava acontecendo nada. Eu tenho três times só e, tipo, não estava acontecendo nada. Sacanagem. Pô, você tem que parar de usar a cafeteirinha do boom lá. É. Bom, essa introdução aqui já passou, então eu esqueci de tirar esse título, na verdade. Eu vou passar para vocês, então, algumas semelhanças. Todo mundo aqui usa Foundation, quem trabalha com a iOS. Então, essas coisas todas aqui, algumas delas já com o switch caiu o NS da frente, né? Então, isso aqui é tudo igual, não muda absolutamente nada. Tem muitas, é importante quando vocês forem ver a documentação da Apple, que sempre tem ali do lado, ele diz se aquilo é iOS, macOS, tvOS, watchOS, e ele diz para qual o sistema que é. Porque algumas dessas coisas, por exemplo, NSURL Session, tem coisas que no Mac não tem, por exemplo, o lance de ver se está na rede 3G ou 4G, essas coisas não tem porque não faz sentido. Há toda a parte de core, essas coisas aqui todas, é igual, Wave Foundation é igual, e a mesma coisa se aplica. Dá uma olhadinha na documentação, sempre que for ver um método ou uma propriedade, se ela se aplica ao macOS também. E, claro, tem o contrário também. Tem coisas que não tem no iOS e tem no Mac, que é o mais comum, inclusive, de acontecer. Os componentes, controles e views que a gente usa são bem parecidos, assim, vocês vão ver muitas semelhanças entre NSApplication e UIApplication, tem muita coisa em comum. O AppDelegate, que é aquele lugar onde a gente joga tudo, né? E os ViewControllers, que é o segundo lugar onde a gente joga tudo. Tem TableView, tem CollectionView, só que funcionam bem diferente. Mas, assim, eu acho que esse é o problema, porque é tudo muito igual, mas ao mesmo tempo é diferente. Tipo, a API é muito parecida e isso engana, porque aí você vê ali um método que é igual, ou muito parecido, mas não funciona do mesmo jeito. E aí buga a cabeça, porque a gente se esquece que está trabalhando num e não no outro. Falsicognato? Exato, exato. Perfeito. Que analogia. Muito bem. Ganhou uma estrelinha. O Sandboxing é bem parecido também. Então, o Sandboxing no Mac é opcional, né? Mas, se vai lançar no App Store, tem que usar o Sandboxing. E para coisas que a gente faz normalmente no iOS, fazendo Mac em questão do Sandboxing, é a mesma coisa. No Mac tem a questão de arquivos, né? Porque o usuário vai poder selecionar arquivos, vai abrir um OpenPanel ali para escolher um arquivo. Então, tem entitlements para isso. É entitlement que chama? Entitlement. É. Então, tem... Daí tem algumas opções que não tem no iOS. Os padrões de design, independente do que vocês usam, dá para usar no Mac também. Agora vem a parte boa, né? Vocês aqui que trabalham com o iOS, vocês têm contato com o MIUI Window? Ou muito pouco? Pouquíssimo. Você cria um lá no... É, porque geralmente, quando a galera usa o Storyboard ou o Zeeb, ele já cria uma janela, né? Por padrão. Então, é pouco contato mesmo no iOS. No MacOS é bem diferente, porque a gente vai usar muito o NS Window, até porque os apps podem ter várias janelas, né? Então, a gente vai acabar trabalhando muito com o objeto da janela. Então, e o iWindow no iOS é isso aqui, né? É o retângulo da tela. E, assim, no iOS, UI Window é uma UI View. No MacOS, não. No MacOS não é uma NS View. É outra coisa. Tem algumas características em particular, porque as duas... É tipo o homem e o macaco, sabe? As duas herdam da mesma coisa, mas não são descendentes. E também no iOS, a gente geralmente tem uma janela por app. Quem aqui sabe? Ganha uma estrelinha. Em qual ocasião no iOS a gente vai ter... A gente pode ter duas janelas. No iPad, né? Split View. Split View. E também, se você está conectado em uma tela externa, tem como fazer também. Você tem como botar uma janela na tela externa e deixar outra na interna. A NS Window, ela é uma subclasse de NS Responder, que é aquela classe que representa o básico. É tipo UI Responder. Então, ela não tem tanta familiaridade. Ah, eu esqueci de falar. Vocês podem me interromper a qualquer momento e fazer a pergunta. Workshop é mais tranquilo. No Mac, a gente tem várias janelas. Então, você abre ali um painel e tem vários tipos de janelas. Tem janela que é a janela principal, tem janela que é só aquele painelzinho. Tipo, quem aqui usa o Photoshop, Pixelmator, aquela janelinha das tools ali, é uma janela separada. E no Mac, a gente tem que meio que dar uma gerenciada nas janelas. É uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque vão ter várias janelas. A gente tem que ver, às vezes, se a janela está na tela ou não. É bem diferente do iOS nesse sentido. Eu peguei um exemplo aqui, onde eu tenho o aplicativo Maps. E ele está com várias janelas. Esse popover aqui é uma janela. Aí tem duas janelas, que são as janelas principais. Uma coisa relacionada com as janelas é a Toolbar. A Toolbar é esse carinha que fica aqui em cima. Então, a Toolbar pode ser comparada com a Tab Bar do iOS ou com a Navigation Bar. Mas funciona bem diferente. Inclusive, assim, Toolbar é um saco. É uma coisa chata, porque é muito chata. É que eu gosto de fazer as coisas no código. Mas, assim, Toolbar não dá. Toolbar tem que ser no Interface Builder, porque é bem chatinho de configurar. Mas é isso aí. Então, as ferramentas, geralmente é usado para ferramentas. Pode ser usado para navegação também. E agora a gente tem também a Touch Bar. A Emoji Bar. A Emoji Bar. Então, para quem não conhece, é isso aqui. E a Touch Bar, ela é parecida com a Toolbar, de certa forma. Só que a API dela é bem melhor de usar. E isso eu gostei muito. Eu percebi, assim, como eu venho trabalhando com o MacOS faz algum tempo, eu vi que agora as APIs novas que eles estão introduzindo no MacOS, elas estão bem mais modernas, mais fáceis de usar. Porque o AppKit, ele vem desde a época do Next. Então, tem muita coisa... Tinha uma propriedade na NS Window que era se você queria que ela fosse colorida. Tipo... Até pouco tempo atrás ainda estava lá. Então, é um framework muito antigo e por isso tem algumas bizarrices que hoje em dia não fazem sentido. E o legal é isso. As APIs novas estão vindo com interfaces bem mais amigáveis, digamos assim. Eu vou dar um exemplo de Touch Bar depois. Aí a gente tem os View Controllers. Eu acredito que seja o mais parecido, assim. É basicamente a mesma coisa. Uma diferença que eu diria é que no MacOS é muito mais comum a gente ter vários View Controllers ao mesmo tempo na tela. Um dentro do outro, né? Então, no iOS é bem menos comum, embora seja possível também. E aí a gente tem o Window Controller. Que é como se fosse um View Controller, só que em vez de gerenciar uma View, ele gerencia a janela. Então, a gente geralmente vai ter um Window Controller, ele vai ter um Content View Controller, que é o View Controller principal. E esse View Controller vai ter outros View Controllers dentro dele. Por isso que é mais complicado também, né? E assim, uma regrinha, de certa forma, é uma subclasse de Window Controller para cada tipo de janela. Então, eu tenho uma janela que é a janela principal, vai ser uma subclasse de Enesco Window Controller. Eu tenho uma janela que é a janela do mapa, eu vou ter uma outra subclasse. Só que assim, o Window Controller, você não é obrigado a criar subclasses se você não vai fazer nada que precise ficar no Window Controller. O que que fica no Window Controller? Daí depende da sua filosofia. É só coisa que mexe com a janela. Lógica de janela. Só que como eu trabalho com um UI no código, toda a minha configuração do que que vai aparecer na janela, acaba caindo no Window Controller. Então, ele vai criar os View Controllers. Quando você fala de loja de janela, é resize? É, tipo resize, gerenciar o título da janela. Agora, assim, eu vou abrir depois um projeto ali e vou mostrar para vocês o que que eu fiz no Window Controller. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o app da WWDC, aí ele tem aqui a janela principal dele, e cada quadradinho vermelho desses é um View Controller separado. Então, a barra de busca é um View Controller, o filtro é outro, a lista é outra, aí aqui todo esse quadrado é outro, os botões aqui é outro, e a lista aqui dos pontos dentro da Talks é outro. E, na verdade, faltou um quadradinho, porque toda essa janela aqui é um Split View Controller, porque é uma Split View, né? Então, tem Split View Controller também no macOS, e basicamente a estrutura da tela principal dele é essa aí. E por que que essa separação? Daria para fazer tudo em um só? Claro que daria, só que ia ficar uma coisa horrorosa. Então, assim, a barrinha de busca ali, ela é cheia de lógica, tem muita lógica para controlar o campo de busca, ele tem que indexar as Talks na primeira vez que ele é rodado, e aí não dá para fazer busca enquanto isso. Então, tem uma barrinha de progresso que aparece ali, então tudo isso é controlado por ele. Nós temos também o NS Menu, que agora tem menu no iOS, tem menu no iOS agora para os lances do 3D Touch, né? Agora tem menu, mas não tem nada a ver. E o NS Menu, ele é contextual, então eu estou mostrando aqui, dependendo do que está na tela, muda, que nem ali no Window, os controles de resize não estavam disponíveis antes. E aí agora, quando eu botei um vídeo para rodar, que é a outra janela, aí eles ficaram disponíveis. E eu até ajudei alguém, não foi, cadê o cara que estava sentado no chão? Não foi você que eu ajudei com o negócio de menu? Foi, né? Que ele perguntou para mim assim, ah, como que faz para decidir, tipo, para onde vai a action do menu, né? Porque eu estou ali com o meu storyboard, para onde eu arrasto, né? Porque o menu está sempre ali, independente do que está na tela. Então, pô, para onde que eu, o que eu faço? Como faz? Basicamente, você vai mandar a action do seu menu para o First Responder. Vocês têm alguma familiaridade com o Responder Chain? Um pouquinho. Sim, usei umas para fazer algumas coisas, provavelmente não era o melhor uso do meu S, mas resolveu alguns problemas. Então, a gente vai usar o Responder Chain, e o que acontece? Por baixo dos panos, o que acontece? É isso aqui. Vai ter um send action, que vai ter um selector, no caso aqui eu botei o exemplo copy, e ele vai mandar essa action para new. O que acontece quando manda para new? Ele vai mandar para todo mundo, só que ele vai caminhar a árvore do Responder Chain. Então, ele vai começar no objeto mais de cima, então você imagina que você tem a janela, aí você tem um text field. Mas de cima do First Responder? O First Responder é o que está em foco, digamos assim. Então, se eu tenho um text field na minha janela, e o usuário está com o cursor dentro dele, ele está com um negocinho azul ao redor, ele é o First Responder. Então, ele vai mandar o copy para new, e como o text field é o que está em foco, vai para o text field. E aí, se não tiver o text field em foco, ele vai mandar para o view controller, por exemplo. E o controller, você sabe fazer copy? Não. Aí ele vai para o window controller. Window controller, sabe fazer copy? Não. Aí vai para o window. Window, sabe fazer copy? Não. Aí vai para o app delegate, sabe fazer copy? Não. Aí vai para o application, sabe fazer copy? Não. Aí, não. Aí, sabe quando dá? Aí dá isso. Então, eu tenho um gráfico. Então, está aqui. Next text field. Eu peguei o exemplo agora. Toggle full screen. Quem sabe entrar em full screen, ou sair é next window. Então, ele vai mandar para o text field. Faz? Não. View controller? Não. Window controller? Não. Window. Aí, ele vai entrar em full screen. Isso é uma prática comum, ou você deveria ter mandado para o view? Não, é comum. Você manda. Eu vou mostrar como faz no storyboard depois. Porque menu também. Não dá para fazer menu em código. Tem que ser storyboard. Então, ele vai mandar para o first responder. e ele vai caminhar para baixo e o primeiro que responder acaba ali. Então, aqui eu tenho um exemplo. O first responder, nesse caso aqui, é o search field ali. E se eu selecionar alguma coisa na table view, passa a ser a table view. Na verdade, passa a ser a célula que está selecionada e aí depois é a table view. Então, para conectar isso, eu criei aqui um IB action no meu view controller, por exemplo. Aí, aqui no meu menu item, eu vou arrastar ali para o first responder. Aquele negocinho laranja ali. E aí, notem que aparece aqui, aquele meu selector. Ele detecta de todos os objetos que tem na sua aplicação. Então, está conectado. E aí, no runtime, ele vai mandar para new e vai cair no meu view controller, que é o único que implementa. E só um adendo com relação a esse lance dos menus, a validação também funciona assim. Se eu não me engano, toda a subclasse de NS responder, que é basicamente tudo que representa o UI, todo o text field, view controller, window, é tudo responder, eles têm um método chamado validate menu item. E aí, você pode dar um override e você pega o menu que te interessa e eu faço, geralmente, eu coloco tag no menu e eu crio um enum, eu uso Swift, daí eu crio um enum para cada menu item que me interessa naquele objeto. E aí, eu verifico, por exemplo, eu quero deletar um item, aí eu estou no meu table view controller. Aí, eu vou ver se tem algum item selecionado, senão eu vou retornar false, aí aquele menu não vai estar habilitado. Target action é parecido, alguma dúvida? Target action é parecido. No iOS, a gente pode fazer assim, né, botar vários targets, vários actions, só que no macOS, geralmente, só tem um. Então, é tipo, faz mais sentido porque, assim, no iOS, você pode tocar e tirar, tocar e levantar, e às vezes você quer que aconteça quando o cara põe o dedo, às vezes só quando tira o dedo, então, no macOS é clique, geralmente. Não tem, no Windows, eu sei que tinha que só passar o mouse em cima. No hover, tem no hover. Não, no Mac não tem. Se você quiser hover, essas coisas, vai ter que fazer uma subclasse e pegar o mouse enter, mouse exit. Não é nada muito difícil. É que não é muito comum no Mac, né, as coisas mudarem quando você passa o mouse. Não é muito comum. Mas dá para fazer, não é muito difícil. Outras coisas também, por exemplo, o text field também tem target action, e geralmente tem configurações. No interface builder e no código, qualquer um que vocês usarem, dá para fazer, que você define quando que ele vai mandar action. Ah, eu quero que mande só quando o cara der enter dentro do text field. Ou eu quero que fique mandando à medida que o cara vai digitando. Slider, por exemplo, eu não sei se no iOS também tem aquela opção Continuous. Que é, que ou ele manda só quando o cara coloca, muda e para, ou ele manda direto, vai mandando. Dá para fazer assim também. A gente pode fazer apps para barra de menus também. Eu fiz o podcast menu. Então é um outro tipo de app que dá para fazer. E qualquer app pode colocar coisas ali na barra de menus. É bem tranquilo de fazer. Se vocês quiserem ver como é que faz, dá uma olhada no podcast menu. Está lá no meu GitHub. O NSAlert no macOS funciona bem diferente, porque ele não é um controller, ele é só um objeto para facilitar a criação de alerts. E a gente pode exibir ele dessa forma aqui, que é um sheet, e dessa forma aqui, que é um modal. Aí quando ele é modal, você não consegue interagir com o aplicativo enquanto não lidar com ele. E dá para botar vários botões e tal. Só que ele é síncrono no macOS. Então você chama o modal aqui, manda exibir, o teu código vai parar ali, e você vai ter um número de retorno que corresponde ao botão. Então ele não é tão bonitinho que nem no OS, mas deve ser meio fácil fazer um wrapper, se vocês quiserem fazer, para facilitar a vida. E o iView? Diga. Aquele negócio que aparece, por exemplo, quando o build falha no next code. Aquilo é um notification. Não é um modal. Ah, não, você se refere àquilo que aparece no meio da tela? No meio da tela. Não, aquilo é totalmente custom. Aquilo não é padrão do sistema. É, aquilo não é. Tem um framework privado chamado Bezel Services, que faz aquelas coisas, mas é privado. O vivo não é? Não, isso não é padrão. Não é padrão. Mas não é muito difícil de fazer. Você faz uma janela sem borda, sem nada, que é fácil de fazer. Coloca uma Visual Effect View, que é o blurzinho ali, e pronto. Não é muito difícil de fazer. Era antes porque tinha um bug da Visual Effect View que ficava serrilhada a borda e tal, mas agora eles arrumaram. Bom, o iView e o iView são parecidas, mas diferentes, para variar. Toda iView tem layer. iView nem toda tem layer. Você tem que mandar ela ter layer. Eu acho que agora, quando você cria um projeto, por padrão, ele já está vindo com layer marcado, então isso está mais tranquilo. Então, se não tiver marcado aqui no Interface Builder, é só marcar ali, nessa abinha, Core Animation Layer, marca ali, e aí a sua view vai ter uma layer. ou no código, marca once layer como true, e aí é que vem a bizarrice, né? Se você só faz isso aqui, por exemplo, eu tenho um botão, eu mando fazer isso aqui. Aí eu vou ter uma layer backed view, que é, basicamente, ele vai desenhar a view numa layer. mas você não vai mexer com a layer. Você só vai dizer que você quer layer. E acabou. E aí eu tenho a layer hosting view, que aí eu crio uma layer minha para a minha view. Isso aqui vocês só vão fazer em views de vocês. Vocês não vão fazer isso aqui num botão, não façam isso num botão que vai explodir o Mac, vai acabar o mundo ou alguma coisa assim. E aí, quando vocês fazem isso aqui, vocês podem mexer com a layer como é no iOS. A parte de Core Animation é igual. Então eu tenho um exemplo aqui que eu fiz. Eu criei uma view normal, sem nada de especial. NSView não tem background color, tá? Se quiser botar background color, tem que fazer com a layer. Ou criar uma subclasse. E aí fica desse jeito aqui. Eu não vou falar de NSL para não perder tempo. Vocês não vão precisar mexer. Não se preocupem. UI Appearance e NSAppearance são bem diferentes também. A parte de customização do macOS é bem mais complicada. Então usem ao máximo componentes padrão, sem modificação, porque NSAppearance é tipo um... Eu não sei, é um negócio esquisito. Porque é como se fosse um tema que você seta na view e muda tudo. E aí nós temos as padrões do sistema. Essa aqui é a Appearance Aqua, que é isso aqui, o padrão. E aí nós temos o Vibrant Dark, que é a Appearance Dark. Então tem essas duas. Se vocês quiserem fazer um aplicativo Dark, seta na sua window para ela ser... Nessa Appearance Name Vibrant Dark, ela vai ficar escura e pronto, acabou. E aí eu criei o Appearance Maker, que é um app que você pode criar as suas próprias appearances, que usa API privada e tal. Mas para usar as appearances não é privada, é normal. Eu tenho um aplicativo na App Store que usa appearances que eu criei com o meu app e está de boa. Porque é que assim, para criar Appearance usa API privada. É porque é um negócio que é só da Apple, né? Tipo, ah, só a gente pode criar. Mas é bacana, porque você abre ali, aí tem as categorias. Aí, por exemplo, Progress Indicator. Não dá para mudar a cor do Progress Indicator no Mac. Só assim para mudar. E aí o que você faz? Você vai ali, seleciona, pega ali qual é o elemento e clica ali em Customize. e ele vai gerar uma pastinha com vários arquivos do Photoshop. E aí você abre e modifica, que eu modifiquei no Pixelmator. E aí ele tem layers para cada estado, ativo, inativo. Esse não tem, mas o botão, por exemplo, tem clicado, clicado com força. E aí você vai lá e modifica, no caso aqui eu só mudei a cor. E aí salva e exporta. Ele vai exportar um arquivinho .car, que é a mesma extensão dos Asset Catalogues. E aí você joga no Resources, carrega e acabou. Storyboard. Isso é igual. 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 Não, é igual. É igual. Tem algumas questões de Containment que eu acho que não tem no iOS. Mas tem, né? Eu acho que o Split View Controller, por exemplo, no iOS, também é assim que faz, né? É, então... Então acho que é bem igual. E aí é igual. Tem Segway, tem... É bem igual mesmo. Só que aí os Segways, eles são diferentes, porque tem Segway, por exemplo, para abrir popover, tem Segway para abrir uma nova janela. E aí é que está o pulo do gato. Ou não pulo do gato, não sei. Porque não tem, por exemplo, navigation controller para você dar um push que o negócio vem pelo lado e tal. Que isso é... É o telegramente que custam, assim, que eles fizeram. É. Eu tenho um repositório no meu GitHub que faz isso. Eu acho que eu tenho que atualizar ele, mas tem lá e se vocês quiserem ver como faz, eu ajudo vocês. Vamos ver, então, algumas vantagens. Agora que a gente viu a parte chata, porra, isso é muito difícil e tal. Vamos ver as coisas legais. XPC. Então você tem lá o seu app, ele baixa a coisa, faz parte de JSON. Você pode jogar isso tudo num processo separado. Então, sabe quando você abre lá e tem, por exemplo, o Activity Indicator lá e tem Safari Networking, tem vários processos auxiliares. Você pode fazer isso. Vantagens disso? Não dá crash no seu aplicativo. Dá crash no background process lá, o sistema vai matar ele, vai subir um novo e acabou. No seu app só vai dar um erro temporário de, tipo, comunicação com o processo. E isso aqui é uma coisa, assim, eu achava que era muito difícil de fazer, mas não é. É bem tranquilo. E basicamente é assim, você cria um protocolo e o seu XPC vai implementar esse protocolo e dentro do seu app vai ter um objeto que representa o seu XPC e que implementa esse protocolo. mesmo com o app Sandbox, você tem acesso a criar um XPC? Sim, sim. O preview, pré-visualização, ele é Sandboxed e ele tem um processo que ele usa para PDF e outras coisas e dá para fazer com o Sandbox também. Eu não tenho nada em produção com o XPC porque eu não sabia muito fazer e eu prefiro não arriscar. Mas a próxima versão do app da WWDC provavelmente vai usar a XPC para storage e para networking. Que são as coisas que geralmente dá pau, né? E agora o Realm está funcionando bem, eu até estava contando para ele, o Realm está funcionando muito bem com vários processos. Então eu penso assim, o processo que baixa da rede, faz o parsing e salva, só ele vai escrever no banco de dados. O app só vai ler. Então eu tenho essa proteção, se der algum crash lá, ele sobe o processo de novo. E essa parte de, ah, deu crash, sobe de novo e tal, o sistema faz tudo. Vocês não precisam fazer nada. Tem NS Workspace no Mac, que é muito maneiro. Porque assim, né, no iOS, ah, eu quero saber quais apps o cara tem instalado. Não dá. Eu quero saber quais apps estão rodando. Não dá. Eu quero saber qual app ativo. Bom, dá porque é o seu, né? Bom, se bem que no background, né? Mas então, assim, NS Workspace tem várias coisas legais. Aqui, por exemplo, eu estou pegando qual é o aplicativo que está em foco. Eu acho que isso aqui ainda não está na sintaxe mais atual do Swift 3. Aqui, por exemplo, eu posso pedir para o Workspace para fazer uma busca. E ele abre a janela do Finder com a busca. Aqui tem alguns exemplos de notificações. Tem o Distributed Notification Center. O Distributed Notification Center, ele é tipo um Notification Center normal, só que ele é global do sistema. Por exemplo, Spotify. Quando o Spotify está rodando, ele... Na verdade, aqui, o que eu fiz? Eu mandei ele escutar todas as notificações. É tipo beber água do hidrante, né? E aí, eu estou dando um log. Aí, por exemplo, o Spotify, ele... Toda vez que muda a track que está rodando, ele posta uma notificação e aparece aqui. Poxa, isso daí pode ir para a App Store, né? Pode, pode. Pergunta. É assim que o Spotify consegue detectar que eu estou tocando música no celular e que o Mac está disponível na mesma rede? Não, não tem nada aí. Não é isso? Não, não. Mas é... Acho que ele vai mandar uma mensagem, né? Para a API quando... Não, eu acho que isso é... É network mesmo. Porque uma vez... É que pela... Não, na verdade, eu acho na mesma rede, né? É que na verdade, sim. Eles usam várias coisas. O próprio Mac também, o AirDrop, funciona mais ou menos assim. Ele usa Bluetooth, Wi-Fi, internet, tudo ao mesmo tempo. É. Porque, assim, se os dois estiverem offline e as planetas se alinharem, você consegue ouvir nos dois ao mesmo tempo. Isso aqui é uma novidade que eu estou fazendo para o... É uma novidade que eu estou fazendo desde a TDC. Nem deve estar compilando mais, porque a gente sabe como é, né? O que que eu faço? Eu pego o arquivo de Photoshop que ele gera lá do botão e aí eu pego as layers, eu uso um framework lá para ler o Photoshop e aí eu uso o scripting para transformar esse Photoshop num sketch. Eu quero editar no sketch. Aí ele pega, extrai isso tudo do Photoshop e por scripting, porque o sketch ele suporta, né? Eu mando uns comandos lá e o sketch vai abrir com um documento configurado com as coisas que eu quero. Isso é difícil para caramba de fazer, tá? Isso não é assim, ah, é só fazer. Não, isso é bem mais complicado. Porque aí você depende da interface do criador do app, né? Então eu tive que ir lá na documentação do sketch. Um pouquinho de design, então. Tem três tipos básicos de app. Utilitário, que seria a calculadora. Tem caixa de sapato, que são aqueles apps que tem tudo. Por exemplo, Final Cut, iTunes, o iPhoto, que tinha o próprio Fotos também. Ele gerencia os arquivos para você. E os baseados em documentos que você abre janelas e mexe com documentos, que seria tipo o editor de texto, Pages, Keynote, são exemplos. Recomendo que vocês leiam o Design Human Interface Guidelines da Apple para a Mac. Ele é bem extenso, mas aprende muito lendo, porque eles explicam o porquê das coisas. Ah, você tem que fazer de tal jeito, porquê tal coisa. Para fazer, então, app que funciona nos dois. Eu criei esse app na época da TDC lá, que ele lista séries populares e novas e tal. E aí eu desenvolvi ele para iOS e para Mac, ao mesmo tempo. E aí, aqui está a versão para Mac dele. Então, é a mesma coisa. E aí, o interessante é que vocês arquitetem o app de vocês de uma forma que dê para reutilizar o máximo possível. Nesse aqui, eu estou usando a API do The Movies Database. Então, eu criei um framework, TMDB Core. Criei um outro que eu uso para conectar os dados com a interface, que eu chamei de Bind UI, que o nome do app é Bind. E aí, por cima disso, tem o app. E aí, essa parte do app é específica de cada arquitetura, de cada sistema. O ideal é fazer ao mesmo tempo. Faz o iOS e o Mac ao mesmo tempo. Nem sempre é possível, mas o ideal é isso. É bom também usar um gerenciador de dependências, de preferência não o Cocopods. A gente já consegue usar o package que ele introduziu no terceiro, a gente já consegue substituir o Cocô por ele? Que ele introduziu agora no Swift 3. Eu acho que ainda, para a app, ainda não está rolando. Mas o que você usa no lugar? Eu estou usando o cartridge. Eu achei muito pior para configurar o cartridge do que eu uso. É, ele é um pouquinho mais complicado de configurar, mas o lance do Cocopods é brincadeira. Inclusive, nesse app aqui, eu usei o Cocopods. Ah, tá. Estou zoando. É que eu comecei a usar o cartridge agora e estou gostando, mas pode usar o Cocopods. Eu uso o módulo. Oi? Isso, módulos, né? É, tem app que eu uso. A arquitetura módulo, view, view módulo, geralmente funciona melhor, porque você consegue abstrair mais coisas que acaba se tornando compartilhado, né? Porque o view model, geralmente, é aquela coisa que vai conectar com a view. Então, é bacana trabalhar com o model view, view model. Model view controller puro, assim, com tudo no view controller, vai complicar a vida de vocês. Usar framework é muito importante. Então, o código compartilhado, colocar ele em framework é o ideal. Nem sempre dá, e aí você pode simplesmente só compartilhar, né? Usar os mesmos arquivos, só que framework facilita para testar e tal. Usar o if OS, porque aí você pode, por exemplo, ah, esse código aqui só vai funcionar no Mac, esse aqui só vai funcionar no OS. Então, você coloca if OS OS 10, eu acho que não rola Mac OS ainda. E vocês podem usar type-alias também. Por exemplo, tem NSColor e UIColor. É a mesma coisa, só muda o prefixo. Então, mete lá if OS OS 10, type-alias, UIColor igual NSColor. Pronto, resolvido. É um pouco diferente, mas assim, no uso normal, vocês não vão ter problema se fizer um type-def lá, um type-alias. Idealmente, você não quer separar essas coisas com alguma coisa de gestão de dependência para nunca ter o mesmo arquivo usando esse tipo de if? Depende do seu caso. Depende muito. Eu geralmente faço assim, tipo, eu tenho, até eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou parar os slides aqui, porque daqui para frente não tem nada mais assim muito, porque a gente tem que correr e eu não quero deixar só nos slides. Ah, eu estou aqui então com o, esse aqui é o joguinho que eu fiz, no Xcode Windows Touch Bar e tem um app também que chama Touch Bar Server, que também faz isso. Inclusive, você pode conectar o seu iPad e ele coloca Touch Bar no iPad. É muito maneiro. Então, eu fiz esse joguinho aqui para Touch Bar. Esse aqui eu vou mostrar só de zoeira mesmo. Você fez o tempo? Não, não fui eu. Que da hora! Então, eu tenho aqui, vocês conhecem o Tibi Studio? Tibi, como é? Eu conheço... Então, eu tenho aqui, eu estou mostrando o código proprietário para vocês, é tudo NDA, tá? Não, vou pegar a minha câmera aqui. Pegar a câmera. Que vovares. Ele decora, assim. Nossa. Nossa, decora. Mas o que é que é o Tibi Studio? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tibi Studio é um app que eu criei com o meu sócio lá, que ele não é desenvolvedor, ele é um artista, né? Então, a gente criou um app principalmente focado no mercado asiático, cultura japonesa, essas coisas, que é para a galera criar Tibis. Tibi é um bonequinho fofinho, cabeçudo. Então, esse aqui é o app. É, a gente faz bonequinho cabeçudo. Exato. Você vai baixar, não sei. Aí pode rosa. Não é pode porque rosa. Então, a pessoa vem aqui e... Combina, faz a... E monta o bonequinho. Então, é isso aí. E eu não comprei esse negócio. Então, basicamente é isso. Não, é muito chato. E assim, a grande sacada dele é que ele é para o iMessage. A gente criou ele para ser um aplicativo de iMessage. Só que a gente achou legal deixar ele stand-alone também. Então, eu tenho os meus usuários demos aqui para screenshot. Então, o cara cria aqui, eu mando um bonequinho para o meu amigo. Mando aqui para ele. E aí, o meu amigo vai lá. E ele pode continuar o bonequinho que eu fiz. E aí, ele manda lá para o cara. E aí, ele cria uma descrição também. Mas em japonês, chinês, ele não cria descrição porque não dá. É muito louco. Então, como é que eu fiz com esse aqui, tá? Eu tenho esse framework aqui chamado Cuteness Core. Porque, né? E aí, ele tem dois targets. Um é para iOS e um é para Mac. Aqui, eu não devia ter feito assim. Mas é que, por N motivos que eu não posso explicar agora, eu tenho dois targets e o nome do produto não é o mesmo. Porque tem como você fazer, tipo, dois targets. Um para iOS e um para Mac. Mas o nome do framework é o mesmo. Então, quando você vai dar import, tanto faz. É o mesmo nome. Mas, no caso aqui, por N motivos que eu não vou explicar, eu tive que fazer nomes diferentes. E aqui está o Core. Aqui eu tenho toda a parte de, né, purchase, toda a parte de... E por que eu tive que fazer? Aqui não é necessariamente por causa do Mac. Aqui é porque eu tenho messages e stand-alone. Então, também... Porque se eu fosse botar os mesmos arquivos, ia ficar o dobro do peso, né, o binário. Então, aqui eu tenho o Core do aplicativo. Mas o que acontece? Eu estou aqui no Workspace e eu tenho aqui o TibiPack Editor e o TibiPack Editor. O TibiPack Editor é um aplicativo para Mac que o meu sócio usa para criar os packs. Porque a gente tem vários packs. Esse aqui é o nosso pack de Natal. Então, ele cria aqui. Ele pode definir aqui os slots de cores. Eu usei o atalho errado. Aqui. Ele pode definir aqui os slots de cores, a layer que o negócio fica. Ele pode criar aqui um servidorzinho para mandar para o aplicativo de iOS para ele testar. Só que assim, o código é muito compartilhado. Porque o formato de arquivo do pack, os models, que cada negocinho desses aqui é uma entidade, que é um model. Então, tudo isso é compartilhado entre os dois. Se eu fosse fazer sem framework, eu ia ter que estar copiando coisa. Não ia ser tão bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de ifOS para vocês. Aqui. Aqui é um exemplo. Isso aqui é o servidorzinho que ele usa para fazer o envio de packs para teste no device. Então, eu tenho aqui coisas que são só para iOS. Porque do Mac, eu só vou mandar. Então, essas coisas aqui, tipo, didReceive, didConnect, isso só está disponível no iOS. E, em contrapartida, didReceiveInventory, que é quando o iOS manda pedindo me manda aí o que você tem. Aí, esse só tem no Mac. Então, a minha classe aqui, ela está preparada para funcionar nos dois. Aqui em cima não tem. Deixa eu ver se tem algum outro. Tem ação do Multipeer. É. Cara, Multipeer é muito maneiro. E não é... Olha aqui. São 260 e poucas linhas. O pessoal fez um jogo do Batata Quente lá. E, tipo, ia passando um para o outro. É legal que era iPad, iPhone. Galera, estudem esse framework aqui. Ele é muito bom. É, tipo, é muito fácil de fazer. Multipeer Connectivity. Ele serve para iOS também? Sim. Aham, é nos dois. E ele é igual. Na verdade, eu nem sabia que ele funcionava para o Mac. Ele é mais de iOS. Galera, esse aqui é NDA total. Então, deixa eu gravar como eu posso. É só porque ele pediu, eu vou mostrar aqui. Aqui, Screen Color Detector. Está acabando. Está acabando. Está acabando. É que eu tenho outro café da Jack. Sim. Não, pode deixar. Desculpa aí. Já era para ter acabado. Onde é que eu estou fazendo o screenshot? Vamos continuar lá no restaurante. Vamos. Leva o computador. A gente tira a TV. Não tem problema. É aqui. Isso aqui, ó. Só que eu implementei em Objective-C porque eu tinha o código para detectar a cor em Objective-C. Mas em Swift é igual porque isso aqui é C, na real. É cdwindowListCreateImage e ele vai te dar um cdImageRef com a imagem da tela. Quer tirar uma foto aí? Não, eu só quero amatar o nome da classe. É cdwindowListCreateImage. É uma função. É só chamar e ele vai criar. Perfeito, obrigado. Galera, desculpa aí. Eu queria ter apresentado muito mais coisa, mas o tempo está curto. A gente tem que almoçar também. Deem uma olhada no meu GitHub que tem coisa para caramba. Não usem o aplicativo da WWDC como um exemplo de arquitetura porque tem muita coisa lá que eu não tenho orgulho, mas eu vou mudar. Mas, assim, como exemplo de como funciona a coisa no Mac é uma boa fonte de estudo. Legal, foi boa. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar que eu ajudo vocês.